você quer comprar o instagram? você quer comprar o meu instagram? coloca a mãe de novo coloca a mãe de novo você tem certeza que quer comprar o meu instagram? põe a mãe de novo agora você não põe agora você não põe, deixa a menina aqui deixa a menina que está com a menina no colo isso é louco, isso é mó sem futuro eu não quero saber mais de você na minha vida você caiu, caralho, quer ficar gravando live arruma seus bagulho arruma seus bagulho A gente vai te defender. Arruma seus bagulhos, mano. Eu não quero mais você na minha vida. É só isso. Vai, costado. Caga o ponto aqui igual a qualquer outro. Vai, mano. Você tá ganhando o que que isso aí, mano? Você tá ganhando o que que isso aí? Esse cara é um monstro, mano. Você é um monstro. Te trai no caralho. Esse cara é um monstro, mano. Esse cara é um monstro. Tudo que ele paga na internet é mentira. Esse cara é um monstro. Sai de p...